Olá, gente, eu sou o Lucério Gomes fazendo aqui, eu creio que é o segundo vídeo, desembalando e desembalando presente, né? O primeiro desembalando que a gente fez foi esse daqui, ó, dessa tábua aqui, eu acho que vocês lembram muito bem aí a tábua que o meu amigo Claudio Fernandes, o Claudio Fernandes do YouTube aí, mandou pra gente, a gente mandou um material pra ele e ele mandou essa tábua pra gente, sabe, eu mostro aqui em detalhe o que ele fabrica, né, essas tábuas machetadas, muito bonita por sinal, então você entra lá, algum dos nossos clientes quiserem comprar, é só entrar lá e falar com ele. Eu creio que quase todas as pessoas que são nossos clientes são pessoas que seguem ele também, os nossos seguidores. Então, um forte abraço pra ele, que Deus o abençoe mais e mais ainda. E o segundo é esse aqui que acho que vocês lembram do canal do meu amigo Marcão, Cutelaria Baru. Forte abraço pra ele, uma pessoa já de mais idade que a minha um pouco, né, então eu assisti o vídeo dele, vi lá, ele tentando vender algumas fatas e com grande dificuldade. Então, eu falei com a Serinha pra gente ajudar ele, então foi, a gente tomou essa iniciativa logo, logo, entramos em contato com ele e começamos a gravar vídeos pedindo que as pessoas se inscrevessem no canal dele. Então, ele já ultrapassou os mil inscritos, quando nós conhecemos ele, ele tinha mais de cem pouca coisa e graças a Deus o meu pedido foi atendido e obrigado às pessoas que se inscreveram lá, tá certo? Tá aqui o nome, a Serinha vai botar bem direitinho aí. Se vocês, quem não for inscrito ainda, vai lá, se inscreve no canal dele, é um canal pequeno ainda, mas tem umas facas muito bonitas, tá certo? Então, como eu digo, é... é, é, doe ou ajude alguém sem querer nada em troca, porque tudo que vier pra você é muito, tá certo? Então, a gente fica um pouco emocionado assim, porque a gente não recebe muito, né? Então, o que a gente recebe, a gente agradece muito. Então, deixa eu abrir aqui. Chegou agora, a Serinha foi, pegou lá, pegou ali na agência dos Correios, que tem uma agência aqui, mas é só de entrega, viu gente? Devo falar pra vocês aqui, bem pertinho da gente, mas é só pra entregar mercadoria, não é pra gente desfachar, não, eu já tentei lá, pedi pra, pra, pra gerente falar lá, pra ver se a gente consegue despachar aqui, mas eles não aceitam porque tem que passar no computador e tal, por aí vai. Tá certo? Bem embalado, né? Foi... Esse tipo de embalagem também foi a gente que ajudou a Lucélia, o Samuel, a Líndia, é, porque ele tinha dificuldade também, em termos, a respeito de embalar a mercadoria dele, tá vendo? Aí então a gente, a gente auxiliou ele também nessa, nessa parte de embalagem, olha, muito bem embalado, é um papel, sobrepondo a caixa, certo? Nós não colocamos papel, né, Serinha? Só se a caixa não der mesmo, mas ele tá conseguindo fazer o trabalho bem direitinho, vamos a prende e a prende ligeira, ó. Então se ela ter fechado ela aqui bem direitinha, pronto, já era. Deu um pinguinho de cola aqui, eu acho que sim, que nem a gente faz também. Agora está aqui dentro do produto. Deixa eu tirar aqui, gente, deixa eu tirar esse aqui e está aqui a faca, ó. Primeira vista da... Olha, gente, plástico boi, ó, pra não machucar, não maltratar o trabalho que ele fez, né? Então deixa eu abrir aqui com bastante cuidado. Mais uma vez, obrigado meu amigo Marcão, que Deus esteja lhe abençoando cada dia mais, né? Essa pessoa simples que ele é. Só conheço ele lá, só conheço ele lá, as outras pessoas não conheço, tá? Então, mas vai um forte abraço pra todos, que lá com certeza eles também tem, eles fazem uma equipe lá, né? E conhecemos ele por telefone, né? Exatamente, conhecemos por telefone, a gente ligou de vídeo, muito cheiroso o material, né? Diferentemente do nosso, que o nosso, a gente trabalha com material mais rústico e é a sola crua, né? Dele aqui é bem trabalhado, você pode ver, tá certo? Deixa eu abrir aqui, aqui, tá aqui, acho que é, copalaria e barulho, e deixa eu puxar a faca agora, deixa eu ver aqui, olha aí, gente, olha aí a peritura da faca, você vai ver até a ceguinha filmando aí, né? Espelhando a faca, então, corte eu já sei que ela tem, até por demais, então, mas mesmo assim, eu vou tá, tá, prestando o fio que eu corto pra vocês, pra vocês verem, deixa eu ver aqui como foi que veio, ó, deixa eu ajeitar aqui, a gente já tá vendo que ela tá, tá com um fio de navalha, né? Então, ó, olha gente, pode ver aí, um mosqueado aqui, tipo, um asinho pingado, mas é muito fino pra fazer o asinho pingado, aí ele fez, mas mesmo assim tá muito bem feito, o cabo eu não sei qual é essa madeira, né? Uma madeira escura, ele vai dizer aí pra mim, tá certo? Então deixa eu colocar aqui e botar, aqui eu vou usar ela num churrasco, e tem três pinos de latão e um pino aqui, eu creio que é inox, esse outro pino aqui, não, são quatro pinos de metal, ou seja, bronze, coisa mais ou menos assim, é amarelo, né? E um, e um aqui de alumínio, eu acho que alumínio é inox, mesmo, mesmo. Deixa eu ver aqui se tá com, claro, a Celinha mostra aqui também, ó, hotelaria Baru, pronto. O encosto aqui é de alumínio, tá muito bem polido, pelo sinal, tá certo? É uma faca, o cabo é bem, bem apoiado, tá certo? Então, se eu fosse dar uma nota aqui, teria que ter nota mais de dez, porque é nota mil, ó, o material do meu amigo Marcão, tá certo? Mostra aqui, Celinha. Gente, mais uma vez, agradecer o meu amigo Marcão, tá certo? Quem quiser se inscrever lá no canal dele, vai estar ajudando ele, assista os canais, os vídeos dele, tá certo? Nosso vídeo, o nosso vídeo é em 15, 15 dias, nas terças-feiras, por exemplo, hoje nós vamos ter, né, Celinha? Não sei se esse vídeo vai pro ar hoje, mas hoje nós vamos ter e por aí vai, tá certo? Forte abraço e obrigado, Marcão, mais uma vez. Tchau, tchau.